Ó, é o seguinte, a primeira coisa, a primeira coisa que eu procurei, fiquei procurando, assim, eu não descobri o que é, eu não descobri o que significa o BC1. BC1, cara, BC1 significa buscando conhecimento. Ah, mano, se eu soubesse eu já vinha logo abraçado. Porra! O 1 é uma parada que eu tenho com a numerologia mesmo, né? O 1 é o número que abre, né? E bagulho de caminho mesmo, na minha crença, é o número de Exu também. Quando você começou no rap, você já veio com esse nome? O nome já tava pronto ou você pôs o BC1 depois? O Coruja tava pronto porque o Coruja já era mula de quebrada, né? Eu tenho, meu apelido é Coruja desde os 8 anos de idade. Um parceiro da quebrada foi lá e falou, ô, você parece uma coruja, pá. Aí eu falei assim, um bagulho que não se pode dizer, né? Ah, nada a ver, mano, aí ficou, né? Aí ficou, porque mula é isso, quando você pega um A, o bagulho fica pra sempre. Pode crer. E aí, cara, ficou Coruja. Aí quando eu comecei a fazer música mesmo de uma forma mais intensa, eu não quis inventar um nome. Ah, Never Have Her, Boobie, Boobie, não. Falei, não, meu, vai esse apelido mesmo que a rua já me deu. E aí eu acrescentei o BC1 pra diferenciar e pra colocar uma sigla aí pra seguir na vida, né? E você tá já produzindo um álbum novo, né, cara? Que é o... Tá pronto. Tá pronto, né, mano? Tá pronto. Brasil Futurista, né, cara? Eu fiz com o Theo Zagrai lá no Rio de Janeiro, a gente foi pro Rio de Janeiro construir esse disco, porque eu tava muito numa fase, assim, musicalmente estagnada, assim, sabe? Tipo, sabe quando você entra numa fase da sua carreira que você fala, pô, cara, já fiz tudo que eu tinha pra fazer aqui, preciso expandir, preciso trazer as coisas. E aí eu voltei a minha origem, né, mano? Tipo, eu falei, da onde que eu venho? Aí eu lembrei do meu pai, das influências musicais que eu tinha familiar, e eu falei, eu preciso trazer tudo isso pra dentro de um disco. Aí a gente começou a estudar, começou a pensar. E aí veio a ideia de fazer o Brasil Futurista, cara, que é esse novo disco, abordando a política, abordando sociedade, abordando vivência. Mas eu queria abordar de uma outra forma, pegar as pessoas pela musicalidade, de uma forma ampla. E aí foi quando a gente teve essa ideia de ir pro disco. E eu queria fazer um disco mais balanço, mais samba, misturar com rap, trazer a minha essência do hip-hop pra dentro disso, mas também trazer a brasilidade pra parada, tá ligado? Que é uma coisa que, tipo, você tem pra caramba, né, cara? A gente já troca umas ideias e você traz referências de escritas de outros caras pra dentro das suas letras de rap também, né, mano? Sim, pra caramba. Qual são essas referências que geralmente você tá ali curtindo? Você fala, porra, eu quero escrever igual esse cara. Djavan, Jorge Bem, Elza Soares, Cassiano. Tá lá em cima o sarrafo, hein? Ô, cara, mano. O cara mesmo. Cassiano. Ó, Jorge Bem, aí o Djavan, pô, foi... É, tem uns caras assim que me... É, mas essas influências são muito loucas, cara. Quando eu tô sem inspiração, eu escuto esses caras pra mim. Pô, mas não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor. Tem uma cantora brasileira que me inspira pra caramba, cara. Eu acho que ela vai até vir fazer um show no Brasil. E depois que eu comecei a trabalhar com o Théo, eu descobri que ela era tia do Théo, cara. Falei, é nada, que ela é só tia. Que é a Evinha, cara. Eu escuto muito a Evinha. A Evinha é do Trisperança? Isso, a Evinha, pô. Que foda. A Evinha, pô, inspiração também. Então, eu escuto muito música brasileira, cara, assim, pra me inspirar. E o clássico, né, do rap, assim, Racionais, me inspira muito. MV Bill, me inspira muito também na velha escola do rap, tá ligado? O que é louco, mano, é que parece que tem uma galera que, garotada, que ia fazer rap, que acho que eles acreditam que se ouvir coisas de fora do rap, não tão agregando, cara. Não vejo isso muito na geração que tá bombando aí, que tá irritando essas palavras. Vê muita gente misturar por conta do sample. Mas eu acho que tem uma galera na internet, quando pensa rap, ainda acha que, pra fazer rap, eu só posso ouvir outros MCs, outros caras também nessas letras, mano. É, tem isso, né, cara? É que quando eu penso rap, eu penso hip-hop, eu tento pensar dentro da realidade brasileira, né, mano? E cada vez mais eu tô partindo pra isso. Por exemplo, quando eu vou começar uma construção, eu penso como que a galera lá de fora vai enxergar essa construção. Se eu fizer a mesma parada que os caras já estão fazendo lá, por que que os caras vão olhar pra mim? Vão falar, pô, isso daqui não se faz aqui, tá tentando fazer o que não se faz. Agora, se eu trazer a nossa essência, o Brasil na parada, os caras vão olhar e falar, pô, isso daqui tem uma coisa que a gente não tem, tá ligado? Então, é mais ou menos, essa pelo menos é a minha lógica de se fazer. Mas é mesmo, mas é lógica, porque assim, é uma construção... Mas também não desmereço a galera que faz a parada, porque o bagulho já vem de lá, né? Exatamente. O hip-hop já vem de lá, e se a gente fazer, mas influencia, se eu falar que não influencia, eu sou influenciado por vários artistas, por vários MCs gringos também, tá ligado? É, a referência imediata, né? Então, acontece isso com toda a soul music e tal, porque se o cara quer fazer soul music no Brasil, ele vai ter como referência uma coisa gringa, né? Então, eu lembro uma vez de estar conversando com um pessoal que faz música gospel, né? E que quer cantar tipo o Brian McKnight, né? Pô, tá cantando o Brian McKnight. Quer fazer... Não, é. O Brian McKnight, é? Alcança oito, oitava da porra da... Pois é, então a pretensão dos caras vai aí. Mas aí eu falei pros caras o seguinte, falei, mas você tem que entender o seguinte, você tá no Brasil... Não vai cantar igual o Padre Marcelo, entendeu? É, eu acho... Não, falei, você tá no Brasil, então é o seguinte, falei, você já ouviu Altemar Dutra, por exemplo? Que é um puta de um cantor brasileiro, né? Que pode inspirar você como um cantor, se você quer ser cantor no Brasil, de soul music, se você quer ser cantor de gospel, né? Tem a Maria, cara, tem uma galera... Entendeu? Então tem um monte de gente boa pra você ouvir aqui, pra você ter referência de sonoridade, como é que a palavra soa em português, né? Sim. Porque o inglês é muito melódico e tal, então você precisa buscar uma referência que é mais próxima de você, pra você poder emular isso e transformar isso no lugar onde você quer chegar. Não, já se você pegar a referência lá de fora, trazer pra cá e achar que vai funcionar e encaixar direitinho... Eu acho que a referência lá de fora é da hora também, é importante, mas eu acho que você pode mesclar a referência lá de fora com a sonoridade brasileira. Não dá pra falar assim, ah, eu quero fazer sucesso sem ter o mínimo de um elemento pop, então a galera lá conecta, de alguma maneira você tem que conectar também, né, cara? Sim, sim.